E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Perfil da Bovi, patrocinador do BBB, manda a Larissa calar a boca Isso mesmo gente, uma DM de um dos patrocinadores do BBB22 errou de conta E achou que estava no perfil pessoal e fez um post mandando a Larissa calar a boca Porém, acabou postando por engano no perfil da marca, a Bovi E daí, acabou logo em seguida apagando a publicação Porém, vários internautas tiraram o print do momento e estão compartilhando nas redes sociais Que dizia assim no post, meu Deus Larissa, cala a boca E aí, o que vocês acharam disso? Vocês concordam com o perfil da Bovi? Que a Larissa, ela fala demais e deve calar a boca Deixa a opinião aí no comentário, até a próxima notícia, tchau Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau